Música Hoje nós estamos no noroeste do Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Essa região é conhecida como Paraíso das Águas Doces. A cidade que a gente vai te mostrar se chama São Pedro do Paraná. Mas a parte turística fica aqui, em Porto São José, que é na verdade distrito de São Pedro. Às margens do Paranazão você pode fazer atividades aquáticas, tem prainhas, tem ilhas, tem até turismo rural com colo e pague de uvas. A gente vai te mostrar tudo isso agora no Visite Paraná. Música São Pedro do Paraná é uma cidade pacata de 2.600 habitantes. O Rio Paraná fica entre Porto Rico e Marilena, a 600 quilômetros de Curitiba e cerca de 180 de Maringá. Música O Rio Paraná marca a divisa com o Mato Grosso do Sul. Os 18 quilômetros de margem do rio que banham o município são acessíveis pelo distrito de Porto São José. Um balneário que começa a atrair cada vez mais turistas. A Orla de São José passou recentemente por uma reforma e conta com um belo calçadão e até uma prainha para quem quiser curtir o rio com facilidade. Música Assim como Porto Rico, o Porto São José também tem suas ilhas e passeios. E o acesso pode ser feito pelo Expresso Douradão. O barco do Sérgio parece um ônibus do transporte coletivo por dentro. Ele trouxe lá de Manaus, onde a população navega por grandes distâncias entre uma cidade e outra. Música Porto São José já tem uma prainha aqui, né? Sim. Mas o pessoal gosta de ir para as outras também. Sim. É isso, Sérgio? Isso, Ilha Mineira. É a prainha mais badalada aqui da nossa região, é a Ilha Mineira. É a prainha que todos os turistas gostam de vir e se refrescar lá nas belezas naturais do nosso Paraná, aqui no Rio Paraná. E aí para chegar lá você ajuda o pessoal com o Expresso aqui, né? Isso. Para chegar até a prainha nós temos o barco Expresso Douradão, que é para 40 passageiros. Nós levamos na praia e buscamos. E temos os passeios também, nós fazemos por fora, que passa pela Ilha Cruzeiro, por cima da Ilha Mineira e retorna ao Porto São José. Aí o passeio depende de como é que está o rio, para fazer um roteiro certinho, né? Isso, aí depende de como está o nível do rio. Se o rio estiver muito baixo, os passeios são mais perto. Quando o rio está mais cheio, aí nós vamos até Rosana, Porto Maringá e para frente e em diante. E quando você leva o pessoal na Ilha Mineira, você combina daí um horário para buscar o pessoal? Isso. Quando nós levamos na ilha, nós marcamos o horário de levar, nós levamos e marcamos o horário para buscar. Ou deixa o telefone, a pessoa liga, nós vamos lá buscar na hora que eles querem vir. Ah, que bacana. É legal porque a pessoa que não tem barco próprio, que é muita gente, né? Consegue também curtir aqui as belezas, né? Isso, quem não tem embarcação, a maioria prefere pegar o barco de passeio, porque pode beber à vontade, não tem preocupação no rio e é seguro, né? Vigar com segurança. Você vai levar a gente lá para a Ilha Mineira, então? Vou, vou levar na Ilha Mineira agora. Vamos lá, então. Vamos mostrar para vocês essas belezas aqui. Partimos no Expresso. Só o transporte até lá já é um passeio. Vamos admirando as águas esmeraldas do rio, a fauna e a mata nas margens. E ao chegar na Ilha Mineira, uma surpresa. A Elaine Minachará nos esperava para mostrar a lanchonete flutuante que ela abriu com o marido. Tudo começou há 15 anos, quando o ponto de venda de porções e bebidas na ilha era apenas uma pequena barraca. Gente, olha que lugar incrível. A gente está recebendo uma brisa tão gostosa aqui do rio, né? Nem parece que está a 30 graus lá fora, né? Bem gostoso. Elaine, conta para a gente como é que surgiu a ideia de trazer uma lanchonete aqui para essa praia, numa embarcação. Olha, é assim, a gente trabalha aqui na prainha já há 15 anos. Aí a gente começou com o turismo, nessa época atrás, e atendia lá 4, 5 barcos, 6 barcos no máximo, que era a temporada do fim de semana. Aí conforme foi crescendo o nosso município, esses condomínios, resorts, agora vem o Taiaiá, tudo ali junto aqui, aí a demanda foi aumentando do turista na praia. Aí a gente pensou, vamos investir mais no turismo, e aí conseguimos adquirir essa embarcação flutuante aqui, que é um restaurante ou lanchonete, para estar atendendo a turma aqui na prainha, aos sinais de semana. E aí vocês foram adaptando ela para ter a cozinha, para funcionar tudo ali. A gente adaptou, passamos pela vistoria, com engenheiro, com marinha, essas coisas todas, para adequar, para estar atendendo o turista aqui na praia. E ela fica fixa aqui? Fica fixa, é. Ela é uma embarcação flutuante, só que a gente fica com ela aos finais de semana, feriados, né? Final de ano, agora temporada. E quando não, a gente transporta ela na onde a gente mora, no Porto Eucalipto ali, daí atraca ela lá e vem aos finais de semana. Então ela flutua, a gente vai para lá e para cá com ela. E na temporada vocês nem vão para casa, né? Não, não. Ficamos direto aqui. Uma gracinha que vocês montaram ali também, para ficar mais confortável para vocês, né? E a gente fica de temporada agora, de lá para o dia 10, dia 15 de dezembro, até depois de fevereiro, o carnaval. Geralmente a gente pega essa temporada toda e ficamos aqui. E o pessoal fica encantado, né? Porque você pode tanto vir aqui para as mesinhas, você serve na prainha também? Sim, também. A gente tem o aluguel de tenda, mesa e cadeira ali, a gente aluga lá o pessoal, traz as coisinhas deles ali, senão a gente pega a porção, leva, sede para eles lá também, e atende a turma ali na praia também. Eu estou encantada com essa embarcação. Eu já quero morar aqui com a Elaine. Me achará. Me achará. Olha só porque eu quero morar aqui. A casa que eles vivem na temporada é uma gracinha, um sonho. Imagina acordar de manhã e tomar café com essa vista. Ainda bem que dá para sentar em uma das mesinhas da lanchonete, comer um petisco e tomar uma deliciosa batidinha de maracujá, compartilhando a vista dessa mesma paisagem. E conta para a gente como que é o cardápio aqui, Elaine. O cardápio nosso é bem variado, temos bastante porções. Vamos ter a tilápia de peixe, vamos ter pacu, o lambari, pintado, filhazinho pintado, cascudo, que é o que o pessoal mais procura quando vem na beira do rio. Mas aí temos mais as porçõezinhas de frango, batata frita, batata com queijo e bacon, uma calabresa acebolada, alcatra acebolada com batata também. Ah, bem variado mesmo. Bem variadinho, é, bem variado. E drinks também, bebidas? Temos também, bebidas, caipirinhas, drinks, batidinhas, cerveja, refrigerante, sucos, bem variadades. E de quanto tempo para cá que você acha que começou a aumentar o movimento aqui no Porto de São José? Olha, antes da pandemia um pouquinho já estava, tinha começado, aí depois deu um boom. Aí foi, tá bom o movimento nosso. E é um lugar que tem muito potencial, né? Tem, tem bastante. A água, o atrativo da água, essa água doce, essa água limpa, né? Não é longe, nossa região aqui, nosso município, bem perto de cidades grandes. Então o pessoal tem vindo mais para cá. E aqui a gente tem as prainhas sempre em ilhas, né? Sim. Então é importante reforçar, vocês sempre reforçam com os clientes para cuidar do espaço, mantelinho, não jogar lixo, isso, isso. A gente procura fazer essa conscientização do turista, né? Que é bonito o lugar e tudo, então, para ficar mais bonito ainda, né? O pessoal cuidar dessa parte com a gente. A Eleni tem sacolinhas aqui que ela oferece para o pessoal juntar o lixo, levar embora depois, né? Tem, 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 sim. Para ficar organizadinho. Ai, é lindo demais, olha só, gente, bonito. E agora a gente vai comer uma porçãozinha, né? Curtindo. Esse visual, esse aqui é o quê? Essa é uma tilapinha. Uma tilapinha, filé de tilapinha e um franguinho. Hum, um franguinho. É uma delícia. Bom, né? Muito bom. E esse ventinho no rosto, essa paisagem maravilhosa. É tudo de bom. É tudo que a gente precisa, né? É bem isso. No próximo bloco, a gente mostra o turismo rural e a gastronomia em São Pedro do Paraná. Fique com a gente, é daqui a pouquinho. Em São Pedro do Paraná, a gente encontrou também. Turismo Rural. Fica apenas 10 minutinhos da prainha de Porto São José. A Chacra das Palmeiras foi comprada pelo Seu Antônio como um espaço de lazer, mas virou negócio. Hoje, ele e a família mantém um colipague de uvas, que faz sucesso na região. O senhor, na verdade, é de uma cidade que é famosa pela uva, né? Não é daqui, não, né? Não, a gente era de Marialva, né? A gente mexia com uva lá. E faz quanto tempo o senhor veio pra cá? Tá com sete anos. Sete anos. É. Mas a ideia era vir pra cá pra plantar uva ou não? Vim pra cá pra descansar? Não. Como é que foi isso? A ideia era vir pra cá fazer uma casinha de lazer. Ah. Aí, como ia vir eu e a minha esposa só, inventamos de plantar um pedaço de uva. Aí, eu abri colipague no começo, aí deu no que deu. Aí, os filhos vieram, o mais novo primeiro, depois de um ano veio o mais velho. E estamos aí, todos mexendo na uva aqui. E aí, foram ampliando aí os parreagens? Isso, a gente foi aumentando. A gente começou com 600 pés só, né? Aí, depois aumentamos pra mais 700 e agora a gente tá com mais 600, aumentando mais 600. Então, no total, já tem quase 2.600. Caramba! Os parreirais são imensos e carregados de uvas de diferentes variedades. A experiência de visitar um local como esse e colher a uva direto do pé é tão rica que 90% da produção é vendida assim, direto ao consumidor. E a ideia, no começo, era fazer o colipague ou...? Não, não era fazer colipague. A ideia era fazer assim, entregar nos mercados, quitanda. Prontei um pedaço de uva, falei, vou entregar nos mercados quitanda, né? Aí, inventei de abrir colipague pro pessoal vir, né? Daí, vieram e um foi passando o zap pro outro, foram redes sociais e deu no que deu. Hoje tá colipague. Hoje o senhor não precisa nem levar a uva pro mercado? Não, não. Vendo toda a produção aqui mesmo. O pessoal vem buscar aqui? O pessoal vem buscar aqui. Mas essa é a melhor coisa pro produtor, né? Não precisa nem levar o produto, né? Não, é melhor. E agrega valor também, né? Sim, sim. A gente entrega no mercado, a gente entrega mais barato. Tem que entregar mais barato. Precisa ser asa. E assim aqui a gente ganha mais, né? E a experiência pra pessoa também, né? De vir, olhar ela no pé. Porque, olha gente, o tamanho desses cachos, elas estão muito bonitas. É, e tem pessoal aqui que nunca viu uma plantação de uva, né? Vem bastante gente, crianças, as escolas. Vem aqui, as crianças falam assim, achavam que a uva dava no chão, né? Dava rasteiro no chão. Outro falava, ah, nunca pensei que a uva era assim. Então, eu dou uma aula aqui pras crianças aqui também, né? Antônio é pioneiro em trazer a uva pra essa região, onde ela se desenvolveu muito bem. A fórmula é combinar a sabedoria do homem do campo com uma pitada de ousadia. E aqui nessa região tem mais produtor que planta uva ou é só o senhor? Não, aqui na região só tem eu. Só tem eu que eu fiz isso assim, né? Qual e paro, não tem mais ninguém, só eu. O que o senhor acha que tem aqui que ela se desenvolveu tão bem? Ou é o jeito de vocês lidarem com ela, assim? Um pouco é o jeito, né? E o solo aqui é muito bom pra uva, né? Pra fruta, todas as frutas, né? O solo arenoso é melhor pra fruta do que a gila, né? Terra roxa. E aqui a terra é mais macia, mas... E a uva se deu bem aqui. Se deu, a turma, todo mundo chamava de louco quando eu plantei aqui, né? Então eu falava, ah, aqui não dá uva. Onde é que se viu plantar uva num lugar desse? E eu falei, dá, porque aqui na época era café, né? Falei, terra de café da uva. E plantei aí, no que deu. E acho que até pelo, não sei, eu penso assim, ah, mas é tão calor, será que dá tanta uva num lugar tão quente, né? E ela gosta. Então, essa variedade de uva, ela gosta do clima quente, né? Frio pra ela é ruim. Ao contrário de outras uvas, né? Que é pra vinho, que precisa do frio. Ah, daí é outro tipo de uva. É outro tipo de uva. E essa aqui, quais são as variedades que o senhor tem aqui? Aqui eu tenho essa aqui, que é a núbia, né? Aí tem ali embaixo, sem semente, a vitória. E tem aqui em cima a niágara. A niágara. E qual que o pessoal gosta mais, todos? A sem semente. Ah, sem semente. A que sai mais, o carro-chefe é a sem semente, a vitória. Mas essa aqui tá bonita também, né? Essa aqui a turma compra com os olhos, né? Mas a mais gostosa é a vitória e a niágara. Ah, eu vou experimentar tirar uns caixinhos aqui também, né? Pode, pode experimentar, pode ficar à vontade. Eu vi que tem uma caixinha ali, o pessoal pega tesourinho e tal. Isso. O pessoal pega tesourinho pra colher, né? Aham. Você quer colher? Vamos, vamos colher um pouquinho, então. Claro que eu me empolguei na colheita. Nossa, gente, o peso desse cacho. Caramba, olha só que lindo. Ó, aqui tem mais um grandão, ó. Esse aqui. Nossa, esse aqui tá até grosso aqui, ó. Olha só. O cacho desse dá mais de um quilo. É. Caramba. E daí o pessoal pesa lá no final. É, o pessoal vem aqui, colhe, né? É, o pessoal vem aqui, colhe, né? Daí vai lá no quiosque lá e pesa e paga. Não, e a experiência é muito legal você escolher ela direto do pé. É, né? É uma experiência única, né, pessoal? É. Olha esse aqui. Olha esse aqui. E você sabia que tem até um jeito melhor de admirar a beleza do parreiral? O certo é olhar no vão das pernas, né? Ah, é? Daí você vê a produção toda. Vamos ver, vamos ver se dá diferença mesmo. Assim? É, olha por baixo das pernas. Uau! Nossa! E não é que é bonito mesmo, gente? É mesmo, é muito bonito. Muito legal. Nosso repórter cinematográfico, Maurício Martins, tentou fazer a virada para mostrar para vocês. Mas a câmera é enorme, então o jeito é vir aqui e olhar pessoalmente. A Chácara também tem um restaurante que é terceirizado e atende aos fins de semana. Nesse quiosque é feita a pesagem das uvas e o atendimento aos visitantes, que podem ainda levar produtos artesanais da região para casa. A primeira colheita da gente, fizemos aqui, a gente fez debaixo da árvore lá, lá onde está aquela mesa lá. A primeira safra a gente fez lá. Aí depois que a gente bolou de fazer o quiosque, né? Para atender o pessoal. Mas no início foi debaixo da árvore mesmo. O pessoal sempre pedia, né? Vocês têm que ter algum doce artesanal, bebida artesanal, né? Para poder vender. Aí a gente começou a pegar, né? E põe aí para vender. Aos poucos eles foram se adaptando ao turismo. Mas no início não foi fácil. No começo foi... A gente ficou meio desesperado, né? Porque a gente não esperava um fluxo tão grande, né? A gente ficou meio desesperado. Mas depois a gente foi acostumando, né? Porque é muito diferente. Marialva a gente vendia no atacado, né? Você mandava para o Seasa. E aqui a gente vendeu direto ao consumidor, né? Então a gente estranhou um pouco. A maioria daqui é turista que vem, né? É de Maringá, Londrina, né? Toda a região, Mato Grosso, de Dourados, Guaíra. Vem muita gente aqui desses lados aí. Hoje, seu Antônio acredita que a mudança valeu a pena. É muito satisfatório para a gente, né? Ver o pessoal vir encolher, né? Visitar a parreira. É muito bom. Agora vamos para outro porto da região. Uma localidade de São Pedro do Paraná, que fica um pouco para frente da prainha do Porto São José, sentido São Paulo. O Porto Eucalipto. Lá, fomos conhecer o restaurante na beira do rio, com visual que combina com a gastronomia. O Ronaldo já serviu uma entrada aqui para a gente. Não deixou nem a gente começar a gravação sem conhecer um pouquinho da culinária dele. Mas o que eu quero que vocês conheçam é a história dele. Ronaldo, você aprendeu a cozinhar lá em Portugal, é isso? Isso, em Portugal. No bairro Guincho, Cascais. E cheguei lá, era ajudante de cozinha. E o pessoal perguntou para mim se eu tinha vontade de aprender a cozinhar. Eu não sabia na época, né? E eu disse que sim. E iniciei a trajetória como cozinheiro. E aí você ficou quanto tempo por lá? Seis anos e meio, em Portugal. Três anos e três anos e meio em Madrid, na Espanha também, trabalhando como cozinheiro. Só que em Madrid já era só rodízio de picanha. Mas você tinha a intenção de voltar para o Brasil? Você é daqui mesmo? Sempre tive, sempre tive. Quando eu fui embora em 99, eu fui só para adquirir conhecimento, conseguir dinheiro para comprar uma moto e vir embora para ficar fazendo festa. Essa é a grande verdade. Mas com o tempo, as coisas vão mudando, né? A cabeça vai amadurecendo. E eu percebi que eu vim com a moto para cá ou com o carro, não ia adiantar de nada. E aí assim fui. Continuei trabalhando e fui conquistando e tal, aprendendo. E até que em 2008, em dezembro, retornei ao Brasil. Também a pedido do meu avô, que hoje já é falecido, e da minha avó, para poder cuidar aqui do bar. Na época era um bar, um bar de madeira, bem simplesinho. E aí foi que eu comecei a cuidar do bar. E com o conhecimento dos pratos que eu já tinha lá, implantei os pratos aqui, claro, antes a reforma do bar, que eu reformei, para transformar num restaurante. Agora, você teve uma visão muito bacana naquela época, porque a gente tem aqui, apesar de não ter, o pessoal fala, não tem nada em volta, mas é essa a ideia, não ter nada em volta, ter essa natureza exuberante, o rio aqui atrás. Você teve essa visão, de que isso aqui é um ponto muito legal. Eu digo que eu... Fui abençoado, né? Eu nem sabia que existia um resort aqui, tão próximo da gente aqui. Então, quando eu fiz a reforma, fiz todo o investimento, e inaugurei o restaurante, eu nunca ia imaginar que ia fazer um resort, que ia ter vários condomínios e tal. E é como muita gente se admirou, falou de mim, teve um que teve coragem de falar para mim, que eu era louco. No meio do mato, gastar o que eu gastei, para vender camarão, bacalhau e salmão. O acesso é tanto por mar, como por terra. Mas o sucesso não é só pela localização. De entrada, provamos risoles de camarão, bolinho de bacalhau e esses camarões deliciosos. E agora, os pratos principais. Gente, olha essa mesa. Não sei nem para onde começar, Ronaldo. Apresenta para a gente esses pratos aqui. Essa aqui é a espetada de picanha, que é o carro-chefe da casa. Esse aqui é o bacalhau, grelhado tudo na brasa, feito na churrasqueira. Aqui está o salmão. E aqui o filé mignon. Esse aqui é o filé mignon. Tudo na churrasqueira. Tudo feito na churrasqueira. Tudo grelhado na brasa. E no começo, lá no começo, quando você começou a servir, o pessoal falava assim, mas como assim? Não tem salmão aqui? Tem bacalhau? Como é que foi isso? É, foi... As pessoas ficam admiradas, né? Porque o local que a gente imagina isso, há 10 anos atrás. Sim, hoje já é mais comum, né? Mais natural, né? Normalizou a situação. Mas antes as pessoas achavam que iam ser enganadas. Que iam estar vendendo aquele velho ditado, né? Gato por leve, etc. E mais, aos poucos, né? As pessoas foram confiando, né? Foram comprando, provando e depositando confiança na gente. Porque é o que eu disse no início. Por a gente estar aqui no meio do mar, as pessoas duvidavam que eu servia pratos especiais. Especiais, né? E agora a gente vai almoçar. E encerramos esse programa Visite Paraná em São Pedro do Paraná, aqui na localidade de Porto Eucalipto, né? E você já sabe, assiste ao programa novamente lá no canal da TV Paraná Turismo no YouTube. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro dos bastidores. E eu te vejo semana que vem em algum lugar do Paraná. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus